Olá, tudo bem? Estamos aí. Óbvio, a câmera ficou um pouquinho menor, né? É bom que vocês ficam mais juntinhos aí. Sim. Prazer aí em conhecê-los. E vamos hoje, me fala aí como que vocês esperam que eu possa gerar o máximo de valor para vocês, vamos botar aí uns 40 minutinhos juntos. Então, é legal você explicar um pouquinho, Simone, o seu projeto, o contexto, de onde você está com o projeto, o que você conseguiu avançar até agora. E, de forma bem objetiva, me dizer como você precisa da minha ajuda. Porque aí eu vou, de maneira bem personalizada aqui, tentar buscar os conhecimentos necessários para alavancar o negócio de vocês. Graças a Deus. Como você já falou, meu nome é Simone, sou arquiteta. Eu tenho 31 anos de experiência, né? Acho que até muito mais. Eu sou filha de pedreiro. Então, fiz curso técnico de edificações. Depois fui seguir o sonho de ser arquiteta. E esse projeto, ele nasceu assim... Vendo outros profissionais lançando produtos no mercado. Produtos que são bons, mas você começa a ver alguns equívocos. Está muito focado em... Seja um arquiteto de sucesso, tenha muito dinheiro. E eu vejo, assim, pouco foco na prática, em explicar. Então, o meu foco é naquele que está começando, naquele que está saindo da faculdade e que vai iniciar a carreira. E eu tenho um certo... A gente sempre fica com um certo receio, por mais que eu saiba bastante, que eu tenha bagagem para ensinar. Nasci dentro da obra. Sempre o meu pai me explicou muito e sempre foi um bom profissional. e é dele que eu carrego toda essa bagagem. Meus estagiários... Aí você vai falar assim... Onde foi... Onde vem também a minha... A aplicação do método? Os meus estagiários... Eu já tive mais de 100. E eles sempre falaram assim... Nossa, Simone, você é tão boa para ensinar. Eu falo assim... Gente, eu não sou professora. Eu ensino aqui. E o tempo todo eles falavam... Simone, monta alguma coisa. Monta alguma coisa. E agora uma última, que foi a última que saiu do escritório, sou funcionária pública. Então também tem essa bagagem do que é uma obra pública, de como é trabalhado totalmente diferente de uma obra particular. E uma obra, vamos dizer assim, que não tem dono. Dono é o povo. E que ela não é feita com tanta minúcia. Eu sempre falo assim... Eu queria ser fiscal. Fiscal de obra. Porque fazem tantas coisas erradas e é um dinheiro público que está sendo aplicado. Então, eu tenho muitas coisas assim... Muita metodologia. Eu sou muito metódica. Então, eu gosto muito de planilha de Excel. Eu gosto muito de colocar o passo a passo que vai ser feito cada coisa. Eu estou com duas palestras de agendados que eu coloquei assim como um ponto para o meu primeiro start, sabe? Um público mesmo de arquiteto, até de arquiteto mais velho. Um com um clube de engenharia e arquitetura daqui da minha cidade. Eu moro em Londrina, Paraná. Agora, dia 23 de março. E o outro numa universidade, que aí é para estudante mesmo. Uma universidade grande de Londrina, que ela abrange todo o Brasil, todo o território nacional. Então, são dois pontos que eu acho que vai ser um divisor de águas mesmo. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou bem desinibida, mas eu tenho medo, muito medo. A gente sabe demais, a gente é de boa cara e o povo falar assim, nossa, você não sabe de nada. Sim, sim, sim. Que é a famosa síndrome do impostor. Sempre tem uma vozinha lá interna dizendo quem é você para chegar lá na frente e ensinar alguém. Você não é professora, você não é isso, você não é aquilo. que é uma trava emocional que impede muitas vezes a gente seguir levando o nosso conhecimento, a nossa experiência para quem precisa, né? Está claro. Excelente. Parabéns aí. Quando você falou 31 anos de experiência, eu falei, começou o trabalho infantil, né? Com quatro anos. Não, tem mais. Bom. Está sim, não é dia 1º agora, de março. Muito bom, parabéns. Agora me fala como que eu posso te ajudar hoje aqui nesse nosso encontro, nessa oficina prática. Deixa eu falar um pouquinho. Então, é assim, eu que tomei a iniciativa, nesse caso aí, que eu vejo assim, que para a gente fazer um lançamento, no caso dela aqui, eu vejo assim, uma necessidade assim de parece que falta um... Ela sabe o conteúdo, mas na hora de lançar o conteúdo... Se fosse um piloto, vou fazer um exemplo aqui na minha área, tá? Um piloto de corrida sem a equipe. Ele sabe pilotar, mas se ele não tiver equipe ali para auxiliar, agora é a hora de tocar o pneu, agora é a hora de você acelerar mais e tal. Você entendeu? Sim. Fica muito difícil e fácil de errar, eu acho. Então, essa é a nossa segurança de fazer um negócio e o negócio, de repente, dá errado e aí a gente perder o pulo do gato. Depois acabar desanimando porque fez errado, entende? Então, é isso que eu estou querendo colocar, assim, sabe? E até foi por causa de mim que a gente começou essa conversa de querer conversar com você, né? Ótimo. Nadar, nadar e morrer na praia, sabe? Esse é o medo. Perfeito. Muito bom. Então, o que eu vou buscar fazer aqui nesses nossos... Nossas meia-horas juntos? dar uma visão de estrutura, de passos e ordens, de etapas importantes e recursos necessários que vocês vão ter que ou dominar ou contratar alguém para ajudar vocês, tá? E aí eu vou utilizar o formato do Nomi, que vocês estão no Ser Livre, né? Então, vocês estão estruturando ali ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Eu vou falar rapidamente desses três ciclos. E aí, pegando a analogia que você fez, Marcelo, da equipe, né? Enquanto vocês são os pilotos, tem duas opções. Ou é você ter a equipe mesmo, ou você ser a equipe. E aí, se vocês decidirem ser a equipe, aí eu vou explicar alguns desses passos, mas também vou dar um direcionamento caso vocês precisam buscar e construir essa equipe. E quando eu falo equipe, não necessariamente são 10 pessoas, né? Pode ser uma pessoa já que já resolva a situação para destravar para a venda. Agora, uma pergunta. Antes, vocês já têm produto pronto? Vocês já fizeram alguma venda? Ou a ideia do produto está clara na cabeça? A metodologia, né? Como você falou, você é analítica, metódica. Então, o passo a passo do mapa, você tem uma visão na cabeça, mas ainda não tem nada pronto. Sim, pronto, pronto não. Eu tenho assim, eu tenho várias planilhas que são prontas, já estão todas planilhadas, né? Eu tenho uma... Alguns tópicos que eu gostaria de abordar, mas eu até estava vendo ontem uma mentoria sua, de você falando, né? Que às vezes a gente tem que aplicar que a gente constrói para a gente. A gente tem que saber o que o outro quer, né? Exato. Perfeito. Então, deixa eu dar um passinho para trás e aí eu vou passar por esses três ciclos para dar uma visão mais clara da evolução, do que deve ser feito e quando e quais tipos de recursos vocês vão precisar. Então, se a gente olha para o primeiro passo, né? Ciclo 1, o que é o ciclo 1? É um ciclo de validações. Hoje em dia, você tem várias perguntas, várias hipóteses, que sua intuição e seu conhecimento prático diz que é o bom caminho, mas você só vai saber quando tiver alguém passando cartão, comprando, alunos te elogiando, né? E o método funcionando. Então, o que a gente precisa fazer o mais rápido possível? Testar essas hipóteses, né? Então, você já tem uma hipótese de mapa. Então, você já sabe para quem você quer vender. Você começou falando aqui que quer vender para recém-formados, arquitetos recém-formados para eles estruturarem um início de carreira onde possam ter mais clientes, onde possam ter mais crescimento. Mas essa transformação é o ponto inicial de tudo. Então, precisa estar muito clara a transformação. E a transformação, essa clareza, vem quando você conhece profundamente o seu público. Então, se eu te perguntar com quantos recém-formados você conversou entendendo o que está tirando o sono deles, as principais dores, o que está dificultando o avanço deles. Imagina, você falou que 100 estagiários passaram por você. Então, talvez seja porque você tem um conhecimento profundo da galera recém-formada. mas você acredita que o seu produto seria para os seus estagiários comprarem ou é um outro público? Me fala um pouquinho do conhecimento prático do seu público. Como que surgiu isso? Tá. Na verdade, eles não têm... Eles chegam até a mim, até o escritório da prefeitura, não sabem nada. Não sabem nem, às vezes, mexer no AutoCAD, que é uma ferramenta que é básica. E aí, a gente começa a lapidar. Quando eles entram cru e saem assim, já quase... Vou falar que quase pronto para o mercado de trabalho, porque eu cheguei a perguntar para duas, na verdade, três, se elas comprariam o produto e elas falaram com certeza, Simona. Com certeza nós compraríamos. Elas até me mandaram feedback do que das dúvidas, das incertezas delas, principalmente como captar o primeiro cliente, como cobrar. Eu sei que isso tem sido abordado e você até falou assim, quando você tem muitos cursos acontecendo, é sinal que tem mercado. Sim, sem dúvida. Então, assim... Então, vamos pegar essa galera. Então, seria para vender para esses estagiários, né? Sim. Legal. Só chega a câmera um pouquinho mais para você que eu estou só falando com o olho teu. Então, tadinho. É difícil. Desculpa. Não, de boa. Então, esses estagiários, eles já são formados ou eles estão na faculdade? Não, eles... Ainda tem gente na faculdade e tem gente que já formou. Tá, então, os dois. Beleza. É legal. Então, isso está claro para o público e é para esse público que você vai trabalhar toda a transformação e a criação do produto. Sim. Então, você, nessa hora, é legal você pensar assim, qual seria o estagiário, aí, um nome mesmo, ideal para você pegar, imprimir uma foto, botar do lado do computador e toda hora que você for trabalhar nesse projeto, você olhar para esse estagiário e falar, é para ele, é para ela que eu estou vendendo. Você tem o nome? A Cátia. A Cátia. A Cátia que você tem que desenhar o mapa do Avatar perfeitamente. Eu acho que você já deve ter feito esse exercício. Então, ali tem que estar muito claro as principais dores, os principais... O que ela espera de resultado, sonhos, desejos e mapear muito bem isso. Uma vez mapeado, vai ficar mais fácil você desenhar esse seu mapa inicial. que já está na sua cabeça, você talvez já tenha algumas planilhas, exercícios, ferramentas, mas o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, é legal você desenhar isso para virar o seu método mínimo viável. É um método inicial que você vai validar a partir das primeiras entregas, dos primeiros acompanhamentos e do primeiro produto. meu conselho é sempre começar com mentoria ou individual ou em grupo. Por quê? Porque como você ainda vai validar tudo isso que você já tem experiência prática, é legal você validar com o mínimo de esforço possível e o máximo de retorno. Então, se você agora criar um curso completo com 10 módulos, 100 aulas, edição de vídeo, isso, aquilo e tal, sem saber muito bem o que vai funcionar, talvez você tenha um desperdício de energia, porque você pode pensar que são 10 etapas, mas na verdade a pessoa só precisa da etapa 1. Então, você vai criar um monte de etapas, sendo que não é exatamente o que ela precisa nesse momento ou para esse público. Então, por isso, na mentoria ou qualquer processo mais imersivo que você faça individualmente ou em grupo, você vai ter muito mais aprendizado, porque você vai ter muito mais troca, muito mais contato, muito mais feedback, e você também vai conseguir vender por um valor maior, porque simplesmente um processo de mentoria custa mais do que um curso autoconsumido. Então, tem muitas outras vantagens que eu trabalho lá no Ser Livre explicando o porquê de começar com a mentoria, mas é o que eu sugiro para você. Então, você pegar, você já tem aí o privilégio de ter 100 potenciais compradores que já passaram por você, te conhecem, ter confiança, sabe que você tem um conhecimento e uma didática forte, porque você já recebeu esse feedback, essa energia, diversas vezes. Então, você vai começar vendendo para esses 100. Talvez você tenha o WhatsApp dessa galera, talvez você tenha e-mail, então você vai entrar em contato com eles oferecendo uma mentoria, pode ser em grupo, se você quiser também, para economizar um pouco o seu tempo, já que você tem o seu trabalho atual e tal, e vai fazer uma pequena turma. A partir de três pessoas já é excelente, porque você já vai conseguir ter bastante aprendizado. Lembrando que essa etapa, esse ciclo um, não é o ciclo para você ganhar muito dinheiro, ficar rica, é o ciclo de validação onde você vai ganhar dinheiro para aprender, você vai monetizar a sua fase de aprendizado. Ao invés de você comprar mais um curso, você entrar em uma pós-graduação de criação de metodologia de ensino ou de marketing digital, você vai ganhar dinheiro para aprender que vai ser esse laboratório inicial com essa galera. Esse curso eu já fiz, eu fiz mestrado em arquitetura. Já fez, viu, investiu bastante e tal, não aprendeu tanta coisa, aprendeu fazendo e geralmente acontece. Então, agora é a hora de aprender fazendo execução. Então, você vai vender seguindo o passo a passo que eu trago lá no ciclo um, onde você pode organizar individualmente, se você quiser vender individualmente, você pode organizar sessões experimentais com essa galera, então você pode fazer 15, 20, 30 minutos, uma hora onde você vai ajudar orientando com a maior dor, talvez, dessa galera e no final falar, se você quiser um acompanhamento mais aprofundado com tantos encontros de tal forma, você vai descrever o que você tem hoje em mente em relação a esse projeto, a essa entrega, você vai descrever e vai fazer oferta. E para seguir em frente é tanto. Bom, tudo que a galera falou, óbvio que eu compraria, claro, tal, aí você vai ver mesmo se é óbvio que eu compraria, porque você vai falar lá, 500 prata, 1.000 reais, 2.000, 300 reais, você vai definir o preço, tem aulas lá no Servi, que também explicam como definir essa precificação, e você vai começar. Para começar, se tiver dificuldade, um pouco ali, você pode, de repente, convidar uma ou outra pessoa para o bônus, porque é legal você ter volume, mas o pró-bono é excelente para ganhar confiança, mas não necessariamente para validar, porque você não validou a venda ainda, e geralmente, de graça, a galera não valoriza tanto. Então, é legal o quanto antes passar para a validação de venda. Então, você vai vender para esses 100 primeiros, aí vamos dizer que você consiga vender para 5 ou para 10. Excelente, você vai empujar o melhor produto, a melhor mentoria possível para esse grupo. Por quê? Acompanhando esse grupo, pegando na mão da galera e ajudando a galera a ter resultado real, você depois vai ter 10 depoimentos, 5 depoimentos, o que for, que são estudos de caso, são provas sociais importantes para quando você começar a fazer uma venda mais massiva ou em escala, ou principalmente vender para quem nunca ouviu falar da Simone. porque essa galera já te conhece, então vai ser muito fácil a venda. Mas depois, se você pegar um recém-formado ou alguém que esteja se formando no último período da faculdade de arquitetura, você vai ter que criar uma narrativa que conecte com essa pessoa e ela sai falando, cara, a Simone é a melhor pessoa do mundo, com a melhor solução do mundo para esse problema que eu estou envenciando hoje. E os depoimentos, outras pessoas falando que você realmente é a melhor solução, é uma das melhores formas de convencer outras pessoas. Então, essa primeira turma vai ter esse objetivo também de você coletar depoimentos, coletar resultados. E aí você vai entregar, vai ter um monte de erro, vai ter muito aprendizado, você vai entender que você pensava que ia entregar em cinco encontros, na verdade, foram sete encontros, você viu que tal planilha ou tal ferramenta na verdade estava muito avançada, você teve que simplificar, porque a galera travou, você vai entender que tal coisa que eles pediram você nem tinha pensado, você foi lá e acrescentou. Então, vai ter toda essa retrospectiva que você vai fazer para analisar o que rolou muito bem, o que poderia ter sido melhor, o que você vai fazer diferente para a próxima turma. Então, você vai melhorar o produto. Melhorando o produto, ganhando confiança, vendo que realmente você consegue vender, tendo depoimentos, tendo mais clareza das dores, da transformação da galera, dos resultados, dos benefícios, que são todos ingredientes importantes na hora de criar uma narrativa, uma narrativa de venda, você vai para o ciclo dois. E aí, qual é o ciclo dois? É o ciclo onde você vai criar uma apresentação para uma palestra, slides e tal, vai ter uma palestra de uma hora, uma hora e meia, uma narrativa muito específica que eu trago lá no ciclo dois, explicando a aula que vem de formato. E basicamente, passa por você, tem dois grandes objetivos nessa aula. Primeiro, é aumentar o nível de consciência das pessoas para elas entenderem que você tem a melhor solução para o problema delas. E o segundo objetivo é quebrar todas as objeções que estão impedindo elas de seguir em frente com você. Que são objeções em relação à sua solução, objeções internas em relação à habilidade, capacidade dela de conseguir o resultado que você está propondo a ela e objeções externas que são crenças externas que também estão impedindo ela de seguir em frente com o fio. Geralmente, são falta de tempo, meu pai não vai me dar dinheiro para comprar, eu não consigo o Covid, é um monte de coisa externa. Então, essa aula tem esses dois objetivos, aumentar o nível de consciência da galera e também quebrar todas as objeções. Aí você vai fazer isso com uma narrativa muito bem estruturada, contando a sua história, fazendo um conteúdo incrível que é organizado em três segredos, cada segredo quebrando uma dessas objeções, dessa categoria de objeções e depois, naturalmente, uma oferta de vendas que vai vir de uma maneira muito óbvia, depois de você passar um super conteúdo, mas que você só consegue passar em uma hora. Agora, para ter a transformação completa, a pessoa precisa ter mais contato com você e aí o seu produto vem como a solução ideal para ela aprofundar o que você deu de amostra ali de comecinho. Então, essa aula é a base de um no-mídio, um negócio online minimalista, onde você acertando a mão nessa narrativa, você cria algo que depois você no ciclo 3 vai poder utilizar o poder das ferramentas e automações, criando um sistema que trabalhe para você, porque essa aula gravada vai estar voltando o tempo todo enquanto você está no seu trabalho, milhares de recém-formados de arquitetura estão vendo essa aula e uma porcentagem deles está comprando de você o quê? Um curso. E aí vai ser a evolução do seu produto, você começa com a mentoria, faz uma turma, duas turmas, três turmas, nessas turmas, você começa a ver o padrão é realmente passo um, tem que ser esse, passo dois esse, passo três esse, passo quatro esse, e aí quando você identifica o padrão que funciona com um, dois, dez, vinte pessoas, você fala, opa, encontrei algo que é a base, a coluna vertebral para eu escalar. Então você pode criar videoaulas abordando esses temas, exercícios complementares, referências externas, material complementar, o que for e você estrutura num curso. Aí você vai botar numa plataforma como o Medusa ou como a Hotmart e vai ter um funil de vendas rodando para você. No ciclo dois é um funil mais ao vivo. Por quê? Já que você não tem travas e problemas de falar, de se expressar, tal, isso é maravilhoso porque você vai poder fazer lives como essa aqui para um grupo de pessoas para você ir vendendo dentro dessas lives, fazendo essa mesma aula. só que também no ciclo dois o grande objetivo do ciclo um é validação e aprendizado. O ciclo dois é otimização, é repetição e otimização porque aí você vai poder otimizar essa narrativa com os aprendizados que você vai tendo a cada palestra que você fizer, a cada aula que você fizer. Então, novas perguntas, comentários, você vai ver que as pessoas ficaram até o final ou não, saíram em tal parte, dormiram em tal parte. Então, você vai começar a entender mais a dinâmica ali da narrativa. Deixou essa narrativa redonda, onde nessas aulas você consegue ter mais previsibilidade, sabendo que a cada 100 pessoas que assistem essa aula, 5 compram, aí isso te dá uma conversão de 5%, você vê, pô, beleza, a minha melhor aula é essa, eu fiz tal data, vou pegar a gravação e aí eu boto numa ferramenta que automaticamente vai começar a rodar para outras pessoas. Então, essa é a lógica dos três ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Não adianta ir direto para o ciclo 3, porque a chance de dar errado é muito grande, porque não teve essas validações. Ir direto para o ciclo 2, mesma coisa, por isso que é tão importante começar com a boa base, sólida, com os bons ingredientes para construir a narrativa que ela vai utilizando até você encontrar essa conversão e um retorno sobre o investimento que você faz mais previsível, onde você, se seguir esse espaço, vai chegar um momento onde você vai ter clareza de que investindo 1 real vai sair 2 do outro lado. Você investiu 100 reais, 200, 1.000 reais, 2.000 reais, 10.000 reais, 20.000 reais, e aí você começa a criar um negócio online minimalista que te dá lucros acima de 100 vistas. Então, tudo que eu falo aqui não depende de ficar criando conteúdo que nem um louco, fazendo dancinha, dando cambalhota, dependendo do algoritmo, é basicamente contar uma narrativa poderosa o suficiente para convencer pessoas que nunca ouviram falar da Simone e que você tem a melhor solução para o que elas estão buscando. E isso vem com essas validações, essas etapas. Então, essa é a parte dos ciclos. Agora, o que você vai precisar? Tudo isso, você pode fazer até a parte do ciclo 2, vocês podem fazer sozinhos com passo a passo super claro lá do ser livre. Já o ciclo 3 depende de algo chamado tráfego pago, anúncios. Aí, vocês têm uma escolha. Vocês podem escolher dominar esse assunto e começar a realizar para vocês mesmos ou ter um parceiro que possa fazer para vocês. Porque é algo bem diferente do ensinar o seu conteúdo, pegar na mão a metodologia, que é a sua praia, que é o que você tem 31 anos de experiência e você domina e pode falar horas e horas sobre isso, porque é a sua paixão, está conectado com as suas habilidades, é o seu Ikigai. Está bem enraizado intrinsecamente o que te motiva, o que te alimenta e o que te faz seguir em frente. Então, aí não tem problema nenhum. Agora, tem outros elementos para isso tudo acontecer, porque tudo que eu trago envolve pouca ferramenta, é muito simples, muito essencialista. Então, ciclo 1, você não precisa de ajuda nenhuma. Ciclo 2, talvez, você possa precisar de uma ajuda em relação a se você quiser ter uma apresentação mais bonitinha. Então, talvez, se você não está mexendo no PowerPoint, um designer pode te ajudar. Talvez, você possa precisar de ajuda uma ou outra arte do seu Instagram ou no anúncio. Então, pontualmente, você pode precisar de uma ou outra ajuda ou se, ah, não, eu tenho raiva, não consigo mexer em uma ferramenta e tudo para mim não se apertar botão sem nada, aí você pode ter alguém que pode te ajudar ali, mas com um pouco de curiosidade, tudo que eu faço em termos de ferramenta até o ciclo 2 é moleza, tá? Ciclo 3 depende de anúncio. Por quê? Porque até o ciclo 2 você pode ainda utilizar um pouquinho do seu orgânico, porque se você tem um Instagram com 200 pessoas, 300 pessoas, está de boa, dá para usar e tal, mas ali depois no ciclo 3 você vai precisar novas pessoas entrando todo dia para assistir a sua aula e aí você precisa ter anúncios pagos e os anúncios pagos você vai ter que investir grana e se você não quiser dominar, que é um conhecimento mais técnico, mais analítico, também estratégico, porque envolve desde a estratégia e a execução, aí você pode ser um parceiro, um coprodutor que mexe com o tráfego que vai te ajudar com as orientações sobre a estratégia das campanhas, como criar alguns criativos, seja imagem, vídeo, o que for e configurar isso tudo para que o anúncio leve para a aula, da aula leve para a compra do curso. Então, você precisa ter só o anúncio levando para uma ferramenta que se chama EverWebner, que já tem os templates da página e tal, você nem precisa ter site, tá? Essa jornada aqui. Lá no EverWebner, a aula gravada, você vai, o recém-formado vai assistir, no final vai ter um botão que pode levar direto para o checkout da Eduz ou da Hotmart e comprar o curso. Você nem precisa ter site, tá? Óbvio que se você quiser ter um funil ainda mais estruturado, vale a pena ter um site, aí vocês podem decidir se você escreveu esse site, que hoje em dia é super simples também, mas se, ah, não, não quero, não quero nem ver, não quero nem saber, aí você pode ter alguém que por mil reais vai botar um site no ar aí e, né, uma landing page e algumas páginas simples, então, essa talvez seja uma outra competência que vocês possam buscar com alguém, tá? Mas em termos de recursos, é isso, então no ciclo 3 você vai precisar investir dinheiro em anúncio, mas não é só investir, não, você vai ganhar dinheiro, né, você vai transformar o seu investimento em lucro, só que durante alguns meses talvez esse lucro não venha de maneira tão rápida, né, porque a máquina você está otimizando, então, o Nomi, ele é muito mais leve porque você pode ir no ritmo que você quiser em termos de investimento de energia, tempo e dinheiro, né, então você pode, se tiver duas horas por dia, você vai investir duas horas por dia e crescer do que você conseguir produzir em duas horas por dia, se você tem oito horas, óbvio, você vai investir muito mais energia e então deve crescer mais rápido, então vai depender também do, da sua pegada, tá, e, e basicamente é isso, tá, essa é a jornada, talvez tenham várias dúvidas, então você pode me perguntar agora em relação ao que eu falei, mas os ciclos são simples e precisam seguir essa ordem, então o ciclo 1 você não vai precisar de ajuda, agora, quando fala, né, o Marcelo falou muito de lançar e tal, é porque eu não, eu não uso as fórmulas de lançamento, é, que são muito mais complexas, tem muito mais etapas, tem muita, muito mais produção de vídeo, então é, é muito maior, precisa de tantas páginas e grupo no WhatsApp, sei lá o que, né, né, aí sim você precisaria de um coprodutor para te ajudar a fazer tudo isso, né, e equipe, né, de pilotagem, que ele falou, mas no Nomi você consegue ir até o ciclo 2 sozinha no seu ritmo, né, sem pressa, sem pausa, que é o nosso lema aí, então me fala, ficou claro, dúvidas? Ficou bem claro, é, a dúvida foi numa, numa mensagem que você mandou para a gente, né, que você disse que tem, é, grupos, né, uma mentoria diferenciada, e era o que a gente queria saber, né, não sei se você pode, é, abrir um pouco como que funciona tanto uma quanto outra? Claro, claro, sem problema. Então, isso que eu falei está dentro do ser livre, que a gente chama de ser livre 2.0, né, que é lá da E2, tá? É, existe, pela necessidade que eu estou vendo que é de vocês, né, um acompanhamento mais próximo, né, então, tipo o acompanhamento que eu estou tendo aqui com você em grupo durante três meses, que é o período para botar o Nomi no arco, e aí a gente criou um programa de aceleração no Nomi, que é uma mentoria em grupo, é um grupo pequeno, a gente tem em torno de 20, 30 pessoas no máximo, onde a gente tem encontros como esse daqui semanais para pegar na mão, mesmo nos projetos, tem o dashboard, é o dashboard de pilotagem, um passo a passo, isso que eu falei aqui, dividido por tarefas, né, toda semana tem algumas tarefas, tem a tarefa principal, tarefas complementares, então, tem uma metodologia muito bem amarrada e estruturada, com acompanhamento não só na tribo, mas também no grupo do WhatsApp, e o mais legal de tudo é um acompanhamento individualizado com equipe também, contém a Lu, né, meu amigo, que você já conhece, que ela está ali toda semana acompanhando a sua evolução da dashboard e vendo se você precisa de ajuda, se você precisa de estrave, se você precisa que a gente entre e pegue na mão, faça análise de algo, da apresentação, tal, então, é um acompanhamento muito mais próximo para assegurar que o Nomi vai atuar em três meses, então, essa é uma grande mentoria de aceleração em grupo de três meses, tá, e tem também as mentorias individuais que aí é o que eu estou fazendo aqui, 100% com você, para você, individual, personalizado, você vai me falar, ó, preciso disso, estou com dificuldade nisso, e eu vou botar minha energia, ou, para dizer também pessoas da minha equipe, mas geralmente eu vou botar a mão desde a estratégia até a execução, e aí é 100% personalizado, é personalité, é concierge, que é a pegada da mentoria individual, então, esses dois programas para quem quer dar um passo a mais do que o Ser Livre já entrega, junto da tribo, que já tem bastante interação, mas é sempre um nível de acesso a acompanhamento, feedback, a galera no programa de aceleração, eles apresentam a aula que vende para a gente, a gente dá feedback dos slides, a gente trabalha tudo que eu falei desses ciclos aqui de forma muito mais precisa, então, é uma real aceleração mesmo para pegar na mão e acompanhar a galera. Então, Iá, quando eu falei em lançamento, talvez eu não usei as palavras certas, né? Seria isso mesmo, seria o início, né? A venda. na verdade, esse curso foi mais para mim do que para ela, sabe? Porque eu também tenho o meu produto, né? Sou mecânico de motos e queria lançar o meu curso, mas eu fiquei assim, terminei o curso e fiquei patinando, entendeu? Não tive, assim, falta um, parece que uma coisa assim, você começa, não sabe onde, como, você tem o curso como base, mas, talvez, para algumas pessoas, né? É, pegar na mão, Falta ali, entendeu? Falta, ó, vai, vamos, aqui, dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, entendeu? Para mim, isso é importante. Talvez para a Simone, nem tanto pela personalidade dela, mas, ela é mais ocupada do que eu, então, talvez por isso seria importante. Claro, aí nesse sentido, o programa de aceleração é exatamente isso que você falou, de ter o acompanhamento semanal, ó, essa semana está aqui os desafios, vamos fazer isso, 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 entrega até tal data, mostra aqui que teve dificuldade, a gente vai lá, ajuda, semana seguinte, encontra, ouvir, então, é bem essa pegada que você falou. bem legal isso aí, legal, e onde que a gente encontra, assim, a questão de valores desse, desse... Então, a gente vai lançar a próxima, a próxima turma vai ser em março, então, a gente ainda está definindo aqui, mas deve ser em torno de, esse programa de aceleração, deve ter um investimento em torno de 3 mil reais, e a mentoria individual hoje, cada encontro tem o valor de mil reais, então, é mais ou menos por aí, os valores, a gente ainda vai acertar, então, não está 100% definido, mas a gente deve começar em meados de março, aí é um valor que a gente sempre vai, a última foi 2 em 500, então, a gente geralmente, a próxima turma, a gente sempre aumenta um pouquinho, então, deve ficar por aí. valor total de em torno de 3 mil, é isso? Isso. Duração de uns 3 meses, né? Isso. Isso aí. Certo. Não, bacana. Ficou claro, então, para vocês, esse caminho, deu para dar uma clareza aí de como iniciar, se eu for, se eu puder falar aonde focar nesse momento, é ciclo 1, vende para o máximo dessas 100 pessoas, que você vai ver como o jogo vai mudar. Essas primeiras vendas, você vai ter uma motivação incrível de você falar, cara, eu também consigo, essa coisa do digital é para mim, também, porra, não aguento mais esse povo falando que ficou milionado de ir para o outro e tal, e eu estou aqui patinando com, porra, 31 anos de conhecimento para levar para o mundo e não consigo. Aí você vai começar a ajudar uma, duas, três, dez, aí você vai ganhando confiança para chegar, e falar, pô, agora é minha hora, meu curso custa tanto e vai te transformar, vai ser incrível e tal, porque você vai ver isso acontecendo. Então, é uma construção de confiança, de superação de vários medos inconscientes que a gente vai herdando sem mesmo perceber, né, porque é muita, é muito condicionamento que a gente tem da relação com trabalho, da relação com venda, da relação com exposição, e muitas pessoas acabam criando coraços assim que vai travando, você não consegue ir para frente, mas com a confiança das primeiras vendas, das primeiras vitórias, das primeiras transformações, você recebeu um depoimento de um aluno falando, cara, Simone, consegui aqui o primeiro emprego, o meu primeiro projeto, seguindo o passo a passo que você falou, em três meses, cara, brigado, você não tem a minha vida, né, 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 você vai chorar, vai se derreter, vai falar, porra, é isso que eu quero, e aí, aos poucos, se isso for ganhando, e vai ganhar, né, o volume que você espera, né, a escala, você for ganhando tração, isso, dando muito mais prazer, você pode ir fazendo essa transição, aos poucos, você tem hoje, que aparentemente não é uma dor no seu trabalho, você gosta do seu trabalho, é um beijo como uma dor, mas, talvez, esse te dê muito mais tesão e grana, então, você vai poder, aos poucos, investindo mais tempo, energia, no outro projeto, que, sem dúvida, é muito mais escalável do que quando a gente trabalha no serviço público, quando a gente trabalha na CLT, que a gente não tem, a gente tem um patamar, ali, de salário, né, de acordos, né, de tempo, ou tem que trabalhar em tal lugar, então, a gente tem várias privações de liberdade, né, talvez, os ambientes de trabalho não sejam, a gente não concorda com tudo que a gente vive ali, e ali você vai poder criar algo 100% seu, a mesma coisa com o Marcelo, né, porque o que eu estou falando aqui é, faz sentido para os dois projetos, então, é começar com os primeiros passos, adianta, um erro que muita gente comete, já, quero começar com a Ferrari, e aí, não consegue nem, né, começar e falar, porra, digital não é para mim, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, está todo mundo conseguindo postar no Instagram, estou vendo todo mundo fazendo, e eu estou aqui, quebrando a cabeça, e desiste, né, e não é muito bem por aí, a gente tem que ter clareza de que o palco, né, que é o Instagram, a galera só conta a história que quer contar para parecer maravilhoso, né, e a gente vai comparando os nossos passadores, outros que é a trolha que a gente fica ali, pô, não sei o que fazer, não consegui, não consegui fazer uma live, eu abri uma live, tinha três pessoas, meu Deus, isso não é para mim, e tal, aí a gente compara, né, com o cara, a mulher lá, que falou, então, isso daí a gente vai de forma madura, sustentável, com bastante solidez, conquistando essa confiança, isso daí torna o caminho prazeroso também, porque a gente vai celebrando cada etapazinho e quando menos vê, quando menos espera, a gente criou um negócio aí que prioriza a qualidade de vida acima de tudo, né, liberdade, não apenas lucrar, ganhar dinheiro acima de tudo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, que tenha dado essa clareza, contem comigo aí, vai ser um prazer poder acompanhá-los mais de perto, e é isso, alguma última pergunta, de boa? Não, tudo certo, a gente tá agora aguardando sair essa mentoria aí de março. Show, então contem comigo, pode falar com a Lu, a gente já reserva uma vaga pra vocês, vai ser um prazer poder acompanhá-los. Muito obrigada, Vivian. Obrigado, Vivian. Valeu mesmo. Valeu. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Então, galera, é isso, espero que tenha gerado valor pra vocês, que tenha ficado claro aí o caminho, né, de como realmente destravar esse processo de vendas e ir pro mercado, né, então eu sei que todos vocês aí tenham conhecimento lindo pra ser envelopado, pra ser transformado em produto, pra ser transformado em mentoria, pra ajudar milhares de pessoas, mas pra ajudar milhares de pessoas, a gente precisa começar ajudando a primeira. Então, espero que tenha inspirado vocês aí pra seguir em frente com a história da Simone, do Marcelo, e contem comigo qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao que a gente conversou aqui, se vocês tiverem interesse também, como a galera falou aí sobre o programa de aceleração Nomi, sobre o Ser Livre, me manda um direct que eu posso responder todos vocês também de boa, então manda lá no IAMP Borges. E é isso, mantemos contato aí, sempre tentando trazer valor na terça e na quinta aqui pra vocês, e pra galera que é do Ser Livre, pra galera que é, faz parte da tribo, dos meus programas, se vocês realizarem uma única venda, me mandem mensagem no direct, no WhatsApp, pra Lu, pro que for, que a gente vai convidar vocês aqui pra mentorias individuais, pra eu mostrar os próximos passos possíveis aí na sua jornada e se lembrar junto de você, tá bom? Então, ficou gravado, tá no YouTube, nesse link aqui, pra quem chegou por último, vai poder assistir desde o início, e obrigado aí André também, sempre falando, clica aí no gostei, no like galera, valeu meu rei, obrigado aí pela ajuda, e tamo junto galera, até a próxima, e boa noite pra todos, valeu, E aí